Deus mostrou para o profeta Daniel a sequência dos reinos que existiriam no mundo daquele momento até a volta de Jesus, em duas profecias. A profecia de uma estátua que o rei viu em sonho, onde cada parte da estátua simboliza um reino que viria até a volta de Jesus. A Babilônia é o primeiro reino que representa a cabeça de ouro. A passagem que mostra isso está em Daniel capítulo 2, versos 37 e 38. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu e fez que reinasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Deus mostrou para Daniel a profecia de quatro animais que Daniel viu em sonho, onde cada animal e chifre representa um rei com um reino. Os animais representam reis com reinos. A passagem está em Daniel capítulo 7, verso 17. Esses grandes animais, que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Os chifres representam reis com reinos. A passagem está em Daniel capítulo 7, verso 24. E quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis. E depois deles se levantará outro, o igual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis. As profecias de Daniel da estátua e dos quatro animais são a mesma profecia até a metade delas, falando sobre os quatro impérios que existiriam. Depois, cada profecia mostra um tempo diferente da história da humanidade. A profecia da estátua mostra os reinos dos homens que existiriam desde a Babilônia até a volta de Jesus, com o seu reino de mil anos nesse mundo, que se estenderia para a eternidade no céu. As passagens que mostram sobre isso é Daniel capítulo 2, versos 26 a 45. A profecia dos quatro animais mostra o período desde a Babilônia até o reino político-religioso do papado, que terminou em 1798, com a prisão do papa. As passagens que mostram sobre isso está em Daniel capítulo 7, versos 1 a 8, versos 16 a 27. A primeira parte das duas profecias mostra a sequência de quatro reinos que existiriam a partir daquele momento. Em Daniel capítulo 2 tem a profecia da estátua, em Daniel capítulo 7 tem a profecia dos animais. A cabeça da estátua é representada pelo leão com asas na profecia dos animais, que representa o império da Babilônia. O peito e os braços da estátua representa o urso na profecia dos animais, que representa os impérios dos medos e persas. São dois juntos por causa que nós temos dois braços. A barriga da estátua representa o leopardo com asas, que representa o império grego. E as pernas da estátua representam um monstro feroz na profecia dos animais, que representa o império romano. A primeira parte da profecia da estátua e dos animais falando sobre esses quatro reinos estão aí na tela. O império romano foi dividido em duas partes pelo imperador Constantino, no ano 330 d.C. O Império Romano Ocidental ficava na Europa, falava latim e a capital era Roma. O Império Romano Oriental ficava na Grécia e no Oriente Médio falava grego e a capital era Constantinopla. A parte oriental do Império teve o nome de Império Bizantino. Assim se formou as duas pernas da profecia. A parte ocidental caiu em 476 d.C. A parte oriental caiu em 1453. Constantinopla foi mudada o nome para Istambul. A segunda metade da profecia da estátua e dos animais mostram períodos diferentes da história da humanidade. A segunda parte da profecia da estátua mostra que depois do Império Romano existiria a fase do pé da estátua de ferro misturado com barro, que seriam reinos divididos de hoje. E depois será a fase dos dez dedos do pé, que são os dez blocos que existirão no tempo do anticristo. As passagens que mostram isso estão em Daniel capítulo 2, verso 34, 35, 41 a 45. O período dos reinos divididos começou em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente. A Europa foi dividida em dez reinos, e hoje continuam os países do mundo estando todos divididos. Essa fase vai terminar no tempo do anticristo, quando os países vão se ajuntar em blocos, e vai existir dez blocos, que são os dez dedos do pé da estátua. Depois vem uma pedra lançada sem mão de homem, e acerta a estátua no pé e derruba ela. Essa pedra é o próprio Jesus, descendo do céu sobre o Monte das Oliveiras, e fazendo uma pregação em Jerusalém, que o mundo todo vai ver pela internet, e todos serão convertidos a ele, e o mundo viverá em paz no sétimo milênio de mil anos. Ali termina o tempo do governo dos homens no mundo, e começa o tempo do governo de Deus no mundo. Será o milênio sabático de descanso, do pecado e do sofrimento. Será um milênio em que todos darão muito valor para seguir Jesus em santidade total. A passagem que fala sobre o momento em que Jesus desce sobre o Monte das Oliveiras, ela está em Zacarias, capítulo 14, verso 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. A segunda parte da profecia dos animais mostra que depois do Império Romano viria dez reinos, e depois um reino diferente, que quando chegasse derrubaria três daqueles reinos. ficaria esse reino novo, que era diferente, porque era um reino político e religioso, junto com os sete reinos que já estavam. As passagens que falam sobre isso estão em Daniel, capítulo 7, verso 8, 20 a 22, 24 e 25. As características do reino novo se cumpriram perfeitamente no papado, da Idade Média. E o período desse reino seria de 1260 anos, que foi o período de poder do papado. Vamos ver agora os detalhes das partes da profecia da estátua e dos animais, em que elas são diferentes. Primeiro vamos ver a parte diferente da profecia da estátua. Daniel, capítulo 2, verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. O período dos pés de ferro e de barro é o período dos reinos divididos, que começou em 476, depois da queda do Império Romano Ocidental. O Império Romano no Oriente é a segunda perna e caiu em 1453, mas o período das nações divididas já tinha começado com a queda de metade do Império Romano. O período da queda da primeira perna, em 476, até a queda da segunda perna, em 1453, foi um período de mudança de fase da perna para a fase dos pés. O período dos pés começou em 476 e continua até hoje. E vai terminar quando os países se unirem em dez blocos no tempo do anticristo. Ali começa o período dos dez dedos, que é o governo mundial do anticristo. A besta escrita em Apocalipse, capítulo 17, tem dez chifres, que são dez reis que servem o anticristo. A passagem está em Apocalipse, capítulo 17, versos 12 e 13. E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses dez chifres são os dez dedos da estátua de Daniel, capítulo 2. Outra passagem que a profecia da estátua é diferente da profecia dos animais. Daniel, capítulo 2, verso 42. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. O ferro são os países mais duros com o povo, países islâmicos e comunistas. O barro são os países democráticos. Os países democráticos vão formar blocos democráticos e os países mais duros vão formar blocos mais duros com o povo. Outra passagem que a profecia da estátua é diferente da profecia dos animais. Daniel, capítulo 2, verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Está escrito não se ligarão um ao outro. Vários governantes tentaram unir os países, mas não conseguiam. Carlos Magno dos Francos tentou unir a Europa no século VIII. Carlos V da Espanha no século XVI. Luís XIV da França no século XVI. Napoleão da França no século XIX. Kaiser da Alemanha no século XX. Hitler da Alemanha no século XX. Todos esses tentaram unir a Europa e não conseguiram. agora vamos ver a parte diferente da profecia dos animais. Primeira passagem, Daniel, capítulo 7, verso 7. depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte. O gol tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. O Império Romano é o quarto animal e a parte do ocidente caiu em 476 e se formou na Europa dez reinos. Os dez chifres significam dez reinos. A passagem que mostra isso está em Daniel, capítulo 7, verso 24. E quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis. quando o Império Romano do Ocidente caiu, a Europa ficou dividida em dez povos. Esses povos foram os germanos, no lugar que hoje é a Alemanha, os francos, no lugar que hoje é a França, os burgundos, na Suíça, os suevos, Portugal, visigodos, no norte da Espanha, ângulos, na Inglaterra, lombardos, no norte da Itália, érolos, no sul da Itália, vândalos, no sul da Espanha, e os trogodos, na Áustria. Outra passagem em que a profecia dos animais é diferente da profecia da estátua. Daniel, capítulo 7, verso 8. Outra passagem que fala sobre isso. Daniel, capítulo 7, verso 20. E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do igual caíram três, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros. depois dos dez reinos viria um reino diferente que quando chegou derrubou três daqueles reinos. O chifre diferente que tinha olhos e boca e fala grandes coisas é o papado que era governante civil como rei e governante espiritual como sacerdote ensinando a vontade de Deus para o povo. O papa era governante civil porque ele podia colocar reis no poder e tirar reis do poder e porque tinha seus próprios territórios que ele governava. O bispo de Roma foi anunciado como chefe de toda a igreja na Europa e três reinos não aceitaram ele como chefe religioso deles e foram destruídos para o papa assumir o poder. Esses povos foram os Érolos que viviam no sul da Itália foram destruídos em 493. Os Vândalos que ficavam no sul da Espanha foram destruídos em 534. E os Ostrogodos que ficavam na Áustria foram destruídos em 538. veja que em 538 foi destruído o último povo que não aceitava o bispo de Roma e ali ele se tornou o chefe de toda a igreja na Europa nascendo o papado. Outra passagem que a profecia dos animais é diferente da profecia da estátua. Daniel capítulo 7 verso 21 Eu olhava e diz que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Os santos são as pessoas que não aceitavam os ensinos errados que o Papa falava sobre Deus. A igreja católica começou a matar pessoas em 1231 quando o Papa Gregório IX instituiu a inquisição. Os evangélicos foram mortos pelo papado por 567 anos de 1231 a 1798 durante a inquisição católica. A inquisição era uma investigação que a igreja fazia para achar pessoas que não seguiam o que o Papa falava. As pessoas que não aceitavam o que o Papa falava eram torturadas e mortas. Outra passagem que a profecia dos animais é diferente da profecia da estátua. Daniel capítulo 7 verso 22 Até que veio o ancião de Dias e fez justiça aos santos do Altíssimo e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. O ancião é o próprio Deus que fez justiça em 1798 terminando com o período de poder do Papa na Europa. Napoleão rei da França invadiu a Itália e colocou o Papa em uma prisão em 1798. Ali terminou o poder civil do papado sobre os reis e o poder de matar pessoas na Inquisição. Outra passagem que a profecia dos animais é diferente da profecia da estátua. Daniel capítulo 7 verso 24 E quanto aos dez chifres daquele mesmo reino se levantarão dez reis e depois dele se levantará outro o igual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis. Os dez chifres são os dez reinos da Europa depois do Império Romano. O rei diferente é o papado porque é um reino político e religioso. Três povos da Europa foram destruídos para o bispo de Roma assumir o poder de chefe de toda a igreja na Europa que são os érolos os vândalos e os ostrogodos. Outra passagem que a profecia dos animais é diferente da profecia da estátua. Daniel capítulo 7 verso 25 E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. O chifre pequeno fala palavras contra Deus o papado dá muitos ensinamentos errados ao povo levando o povo a pecar contra Deus. Ele ensina louvor à criatura porque ensina o povo a cantar louvor para Maria e ensina orações para a criatura que são orações para santos e ensina orações repetitivas Jesus 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 falou no sermão da montanha que não era para fazer repetição na oração Ele ensina batismo sem arrependimento em bebês sendo que a condição para o batismo é o arrependimento Ele ensina o povo a servir imagens com velas flores ficar de joelho com festas e procissões Ele ensina o povo hidrolatar criatura dando para elas coisas que só pertence a Deus que é louvor oração ficar de joelho e procissões Ele faz a santa ceia de forma errada sem o povo beber o vinho Ele ensina que os mortos aparecem para os vivos no ensino de aparições de Maria sendo que tem passagem que Deus falou que os mortos não tem mais nenhum tipo de contato com os vivos Ele ensina contato com os mortos quando ensina o povo a falar em oração com Maria e Santos para eles lá do outro lado ouvirem as orações e responderem para cá comunicação com os mortos uma coisa que está proibida desde o tempo de Moisés Ele iguala uma criatura com Deus quando dá para Maria os títulos que o Novo Testamento só dá para Jesus Títulos de Mediadora Redentora Salvadora Rainha do Universo Advogada a que pisou na cabeça da serpente a que nasceu sem pecado e a que subiu aos céus todos esses títulos o Novo Testamento só dá para Jesus e aqui ele está igualando uma criatura com Deus o chifre pequeno destruiria os servos de Deus o papado matou e torturou milhões de pessoas de 1231 a 1798 na Inquisição Católica essas pessoas foram os evangélicos que não aceitavam os ensinos errados que o Papa falava outros que morreram eram estudiosos de medicina astronomia e outras ciências e pessoas que faziam remédios caseiros todos esses eram chamados de bruxos e eram queimados vivos o chifre pequeno mudou os tempos e a lei de Deus mudou o calendário começando a contagem dos anos do nascimento de Jesus em vez de contar desde Adão igual os judeus fazem quem fez isso foi um Papa chamado Gregório por isso nosso calendário chama Gregoriano mudou a lei de Deus em vários pontos que vimos como ensina errado ao povo o papado duraria por um tempo e tempos e metade de um tempo um tempo é um ano dois tempos dois anos metade de um tempo são seis meses então nós temos o total de quarenta e dois meses quarenta e dois meses em dias são mil duzentos e sessenta dias um dia em profecia vale por um ano na vida real então mil duzentos e sessenta dias de profecia são mil duzentos e sessenta anos na vida real que é o período que fala do poder do chifre pequeno agora eu vou mostrar para vocês passagens que provam que um dia vale por um ano a primeira passagem está em números capítulo 14 verso 34 segundo o número dos dias em que espiastes esta terra quarenta dias cada dia representando um ano levarei sobre vós as vossas iniquidades quarenta anos e conhecereis o meu afastamento então Deus está falando aqui que eles ficaram quarenta dias espiando a terra e por eles não terem confiado nele eles iriam ficar quarenta anos de castigo rodando no deserto cada dia por um ano outra passagem que mostra que um dia vale por um ano Ezequiel capítulo 4 verso 6 E quando tiveres cumprido estes dias torná-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a iniquidade da casa de Judá quarenta dias um dia te dei para cada ano Então Deus fala aqui de novo que ele dá um dia para cada ano Outra passagem que mostra que um dia na profecia vale por um ano na vida real Daniel Daniel capítulo 11 verso 13 Então ele fala ali tempos isso significa anos Em 538 foi destruído os ostrogodos que foi o último povo que não aceitou o bispo de Roma ser chefe da igreja de toda a Europa Nesse ano o bispo de Roma se tornou o chefe absoluto da igreja na Europa e ali nasceu o papado A profecia mostra que o chifre pequeno duraria por 1260 anos Em 538 foi feita a destruição dos ostrogodos Se você soma 1260 anos de poder do chifre pequeno que é o papado cai no ano de 1798 que foi o ano em que o papa foi preso na prisão Napoleão Bonaparte rei da França invadiu a Itália e prendeu o papa em uma prisão em 1798 Isso foi feito por um general dele chamado Bertier Ali terminou o período de 1260 anos de poder do papado na Europa Dali em diante o papado não teria mais o poder político de colocar e tirar reis do poder nem de matar pessoas na inquisição O papado O papado reinou na Europa por 1260 anos de 538 a 1798 e matou e torturou quem não concordava com ele por 567 anos de 1231 a 1798 na inquisição O apocalipse fala que o povo de Deus seria perseguido por 1260 anos A passagem está em Apocalipse capítulo 12 verso 6 E a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias A mulher são todos servos de Deus que lutaram contra o diabo no período de 6 mil anos que ele vai estar solto no mundo Alguns servos de Deus ficaram escondidos nas montanhas e florestas durante o período de 1260 anos em que o papado matava muitos servos de Deus Já vimos que 1260 dias de profecia são 1260 anos na vida real Outra passagem que a profecia dos animais é diferente da profecia da estátua Daniel capítulo 7 verso 26 Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim Em 1798 terminou o período de 1260 anos do papado sobre os reis da Europa e seu poder de matar pessoas Características do chifre pequeno Apareceria depois do Império Romano e depois de existir dez reinos divididos Quando aparecesse derrubaria três reinos Seria um reino diferente dos outros porque seria político e religioso É chamado chifre pequeno mostrando que seria um poder de aparência fraca porque é um líder religioso Falará palavras contra Deus que são os ensinos errados que dá para o povo sobre Deus Mudaria os tempos e a lei de Deus Mudou o calendário bíblico e ensina errado a palavra de Deus Destruirá os santos do Altíssimo É a matança de cristãos que não aceitavam os ensinos errados Essa matança foi de 1231 a 1798 Duraria por um tempo e tempos e metade de um tempo que são 1260 anos De 538 a 1798 Muitas pessoas pensam que o chifre pequeno é o anticristo que vai vir no tempo do apocalipse Não é o anticristo por dois motivos Primeiro Quando o chifre pequeno aparece três reinos não aceitam ele e tem que ser vencidos para ele tomar o poder E no tempo do anticristo quando ele aparece os dez reinos aceitam ele e servem a ele Primeira passagem que mostra que quando o chifre pequeno aparece três reinos tem que ser destruídos Daniel capítulo 7 verso 8 Estando eu a considerar os chifres Eis que entre eles subiu outro chifre pequeno Diante do igual três dos primeiros chifres foram arrancados Eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas Outra passagem que mostra isso Daniel capítulo 7 verso 20 E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu e diante do igual caíram três isto é daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros Outra passagem que mostra que quando o chifre pequeno aparece três chifres tem que cair Daniel capítulo 7 verso 24 E quanto aos dez chifres daquele mesmo reino se levantarão dez reis e depois deles se levantará outro o igual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis Então todas essas passagens mostram que como o chifre pequeno aparece três reinos são destruídos No tempo do anticristo os dez reis aceitam ele e servem a ele A passagem que mostra isso está em Apocalipse capítulo 17 verso 12 e 13 E os dez chifres que viste são dez reis que ainda não receberam o reino mas receberam poder como reis por uma hora juntamente com a besta Esses têm o mesmo intento entregarão seu poder e autoridade à besta Segundo ponto porque o chifre pequeno não é o anticristo do tempo do fim O chifre pequeno duraria por 1260 dias que são 1260 anos A passagem que mostra isso está em Daniel capítulo 7 verso 25 E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo Já vimos o cálculo de um tempo dois tempos e metade de um tempo ser 1260 anos O anticristo no tempo do Apocalipse dura um pouco mais de 50 anos Ele persegue os cristãos que são arrebatados no ano de Jubileu Passa 50 anos e no próximo ano de Jubileu ele morre na volta de Jesus Agora vamos ver a destruição feita pelo chifre pequeno que é o papado Destruição feita espiritualmente Ensinou a palavra de Deus errada e fez milhares de pessoas morrerem com vários pecados Fez milhões de pessoas morrerem cometendo o mesmo pecado que um terço dos anjos cometeram no céu Louvor para a criatura e idolatria para a criatura por causa do louvor e idolatria com Maria Fez milhões de pessoas morrerem revoltadas com Deus porque tiveram parentes mortos pela igreja Escondeu a palavra de Deus do povo fazendo missa em latim que ninguém conhecia vendia o perdão Agora vamos ver a destruição que o chifre pequeno que é o papado fez materialmente na vida das pessoas Matou milhões de servos de Deus na inquisição destruiu destruiu milhões de famílias quando matava um pai ou uma mãe os filhos ficavam órfãos vendia o perdão dos pecados que é chamado de indulgências e assim pegava o dinheiro do povo fez as cruzadas onde matou milhares de pessoas no caminho para Jerusalém e depois milhares de árabes no Oriente Médio Atrasou o desenvolvimento da medicina astronomia e outras ciências porque matava os pesquisadores queimados como bruxos Fez várias guerras e matanças na Europa para vencer cidades protestantes que estavam se formando Visite esse site lá tem bastantes estudos da Blibias fiéis a palavra de Deus tem bastantes evangelismos prontos para você mandar o link para as pessoas tem bastantes vídeos de desenhos animados e de documentários para você ver por hoje é só pessoal tchau tchau